Então, quando eu imaginei convidar o padre Fábio através de um outro padre que conhecíamos em Perú, eu imaginei um diálogo e não um debate, como está em moda na internet, que as pessoas pedem para você dar respostas que lacrem. A minha vontade é que nenhuma pergunta ou resposta que nós tivéssemos um para o outro lacrasse, que ninguém terminasse o livro dizendo venci, derrotei, a minha posição é a melhor, eu tenho a chave e você não tem. A minha vontade é que ambos saíssemos, ainda com as nossas convicções, mas apresentando a nós e ao público uma clareza do porquê o padre Fábio é um homem de fé e porquê eu não sou uma pessoa de fé e porquê o mundo tem espaço para essa convivência. E para a minha alegria, eu tenho a narrar, antes de passar a palavra ao padre Fábio, duas descobertas. Primeiro algo que eu não disse a ele, mas contei no avião anteontem ao arcebispo de Fascavel, que veio ao meu lado e nós ficamos debatendo o nosso senhor de Loreto, padroeira da aviação, em função da turbulência. E conversei com ele sobre o texto e ele me perguntou algumas coisas e disse, olha, Dom Bruno, uma das grandes descobertas desse livro é que eu imaginava, por não gozar da amizade anterior ao livro com o padre Fábio e nem conhecê-lo pessoalmente, que eu encontraria uma personagem, como eu encontrei muitas na minha vida. Uma personagem. Dando um exemplo de um homem que me crismou no Rio Grande do Sul, Dom Vicente Scherer, arcebispo cardeal de Porto Alegre, ele era uma personagem. Esticava a mão para se beijar, abençoava, saudava a multidão, como se estivesse com uma evita peron. Dom Vicente era uma personagem, respeitável na sua fé e na sua emoção como personagem. E eu esperava do padre Fábio uma personagem, o padre mais amado do Brasil, como a planeta, o batizou, um gigantesco vendedor de músicas, um evangelizador através da música, muito conhecido, e a minha primeira grande descoberta desse livro, que se iniciou lá no Rio de Janeiro, foi ter encontrado uma pessoa e não um personagem. E isso foi uma grande descoberta. Eu estava preparado para debater um roteiro em que haveria posições, como numa dramatis personae, como a gente chama nas obras de Shakespeare, uma lista de personagens. E encontrei uma pessoa. uma pessoa que inclusive estava na fala. Quando eu digo isso, é porque muitas vezes em bancas de doutorado, em palestras, em encontros acadêmicos, as pessoas estão falando sem estarem junto ao que falam. Elas separam os assomando. Traz de fator. Elas separam o significado e o significante. Elas não estão no local que elas enunciam. Elas dizem o que o outro quer ouvir. E por isso a nossa conversa foi tão amigável, porque desde o início havia duas posições antitéticas, opostas, mas não inimigas, apenas discordantes. E como o padre Fábio abriu chance no fim da vida de se tornar ateu, e eu abri chance no fim da minha vida de se tornar ateu, na hora final, na hora final, quando o medo bater, eu posso fazer uma coisa que a gente chamava de narrativa de boa morte na história do ateísmo, que é muito forte a partir do século XVIII, que os grandes ateus agnósticos ou deístas como Voltaire terminavam pedindo a comunhão e assim por diante. Nunca se sabe, just in case. E como eu contei a ele, vindo de um da Unicamp com um aluno depois de uma aula de quatro horas sobre ateísmo clássico, um cone foi jogado em cima do carro pelo vento e eu gritei Jesus. E o meu aluno perguntou, mas como é possível? Depois de quatro horas de aula, de Demócrito até Dolphins, você dizer a eles, é o que sai da minha cultura, que tive formação religiosa, nunca será maldita lei de Newton. Nunca será. Quando cai uma coisa na minha frente, eu vou gritar como Lutero gritou quando um raio caiu ao seu lado e ele gritou Santana. Lutero gritou Santana, não criou eletricidade atraída entre os cátions e o ânions do solo e da nua. A ciência não é aquilo que faz parte da minha cultura na primeira informação. Então, a partir do meu substrato religioso que existe, o grande prazer que eu tenho de debater temas religiosos, somou-se a isso o prazer de encontrar uma pessoa sem cena, sem aparência, sem narrativa prévia. E isso foi muito bom. E a segunda foi realmente, a partir dessa experiência, olhar para o outro com um olhar que hoje eu considero um desafio para o Brasil. Entender que você é diferente de mim e que há espaço para nós dois. O Brasil hoje está com o discurso da exclusão. Se você é petrália e se eu sou coxinha, se você é coxinha e eu sou petrália, um de nós tem que se matar. Se você é corintiano e ou palmeirense, um de nós tem que ser excluído. Esse discurso de ódio autoalimentado, esse é um discurso que é muito ruim e tem riscos enormes na história, porque ele pode degenerar num choque ainda maior. Então, Bárbaro, diz Wolf no livro Civilização e Barbário organizado pelo Adalto Novaes, Bárbaro é o indivíduo que nega ao outro a possibilidade de existência. Ele pode ser poliglota, ele pode ser enólogo, ele pode ser cultíssimo, ele é bárbaro, porque ele nega ao outro. Então, os nazistas são bárbaros não pela incultura ou por não falar em latim, que era a definição romana, mas porque os nazistas negaram a todos que não fossem, como eles, a existência. E uma pessoa analfabeta pode não ser bárbara, porque aceita a inclusão do outro. E esse humanismo, que provavelmente deve muito à igreja católica e ao cristianismo, a parte que as pessoas compreenderam de Mateus 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha, do núcleo duro do cristianismo, esse humanismo, ele é essencial. Ele é essencial. E isso, hoje de manhã, falando na pós-graduação da Unicamp, eu enfatizei exatamente isso. Como entender que o argumento do outro é bom, mas não é o seu argumento. E como promover um debate sem entrar na polêmica de lacrar o argumento do outro. E o grande prazer que eu tive foi que a nossa conversa que gerou esse livro, que eu considero uma verdadeira missão para o Brasil nesse momento. Essa conversa com o Paulo até eu encerro o livro dizendo amém. Eu encerro o livro dizendo amém. É uma característica de tentar entender que a diferença nos torna maiores. que a diferença nos torna distintos. Ontem, entregando o prêmio de uma revista na Sala São Paulo, e como havia grande quantidade de militantes de movimento negro, para a nossa alegria, grande parte do debate foi sobre cabelo e a questão de assumir o cabelo afro, etc. Não é o tema sobre o qual eu tenho a maior das questões. Mas eu achei maravilhoso que se discuta a possibilidade de trabalhar com a diferença. A diferença que não infringe a ética. A diferença que não inclua violência. A diferença que não seja racista. A diferença que não seja agressiva. A diferença que não desante para a violência. É uma diferença válida, inclusive na discordância. E esta foi a descoberta que esse livro trouxe. A descoberta de poder debater animadamente, com entusiasmo, divergindo e afetivamente. E a descoberta de encontrar alguém como o Padre Fábio, que eu passei a admirar agora não apenas como a personagem pública, brasileira, nacional e internacional que ele é, mas também como um homem absolutamente afável, inteligente e afável. E é isso que eu queria dizer dos bastidores para vocês. O Padre Fábio é muito legal. Aplausos